Aplicativo né, que é o app.vc barra... Travinha Esportes, isso mesmo, pode baixar o aplicativo pra celular, enfim. E aí você vê a saudação inicial de Anisa Troopers, equipe que está de camiseta branca e o Volta Redonda, camisetas escuras, camiseta preta. Daqui a pouco então vamos dar início, vamos ter o play ball no Travinha então para Anisa Troopers e Volta Redonda, Bahia versus Rio de Janeiro aqui na transmissão do Travinha Esportes, pelo visto quem vai começar no bastão será a equipe do Anisa Troopers, Mr. Eric Nakano, 6 estados, equipe, 12 equipes divididas em 4 grupos de 3 cada uma, Eric Nakano, muito legal, 6 estados participando eu não me lembro de tantos estados assim no mesmo evento, eu estou enganado. É, eu acredito que... Bom dia primeiro. Bom dia. Bom dia a todos. Eu acredito que em 10 anos de torneio nacional eu acho que a gente não teve ainda uma situação dessa que a gente tivesse mais equipes de fora de São Paulo do que de dentro de São Paulo numa mesma categoria. Normalmente as equipes de fora de São Paulo estavam mais espalhadas no torneio. E esse ano além de ter algumas equipes novas eu acredito que concentrou muito no iniciante né, e principalmente nesse iniciante 1, o que resultou nesse fenômeno aí, bem legal porque torna, esse sim a gente pode chamar de um torneio nacional, né, genuinamente nacional. E a categoria iniciante sempre, como todos os anos, traz muitas surpresas, isso mostra né, Eric Nakano, o desenvolvimento do beisebol em outras regiões do Brasil. Muitas equipes estão surgindo aí também que querem ter interesse, infelizmente, questão da crise, também não conseguiram vir, porque é difícil, às vezes vir do norte do país aqui pra São Paulo, pra Ibiúna, né, ô Eric. É, esse ano eu acho que em especial o preço das passagens mexeu com muita gente, a gente teve alguns imprevistos também na marcação de dados, que teve que remarcar e voltou de novo na data original, mas eu acredito que realmente o custo das passagens tenha sido um fator dificultante, né, que dificultou a vinda de algumas equipes, inclusive algumas tradicionais do torneio, que nem o Farrapos, né, mas mesmo assim fico muito feliz com a participação muitas equipes de fora ainda assim, né, e acho que vamos fechar o torneio, se Deus quiser, com umas 44 equipes esse ano, né, sendo que tivemos quase 50 e poucas tentando fazer a inscrição, mas nem todas conseguiram concluir a inscrição, ou devido por questões financeiras pra vir, pra cá, né, pra São Paulo, ou por questões de jogadores barrados, porque no caso do avançado a gente teve três equipes, acho que desistindo por causa de jogadores barrados, por causa do critério do torneio que tenta nivelar, né, pra todo mundo poder jogar, né. Aliás, critério esse que nós tivemos privilégio de ver, principalmente as equipes que chegaram, né, os quatro primeiros colocados, um equilíbrio muito grande, né, Eric, nessa, até agora, as duas edições do avançado e do amador, nós tivemos muito equilíbrio, isso mostra que o critério vale a pena, porque os jogos ficam equilibrados, daqui a pouco entra um cara que já tem, jogador que já tem experiência demais, aí acaba tendo uma discrepância muito grande, né, Eric. Sim, infelizmente é aquilo, né, os estados como esse aqui que a gente tá vendo agora, Rio de Janeiro e Salvador, eles não têm categoria de base, então, nesse sentido, os atletas começam tarde a praticar o spot e não tem uma liga pra crianças, não tem nada, então eles só começam a jogar depois de adultos, isso aí dá uma diferença muito grande com o pessoal aqui de São Paulo, que já tem categoria de base, tem liga, tem seleção brasileira infantil pra infantil, viajando pra outros países pra jogar toneios, é isso que cria a discrepância, né, que na verdade é uma herança até da colônia japonesa, que durante muito tempo foi a única praticante do spot, difusora do spot no Brasil, então é natural que hoje os estados de São Paulo e Paraná, que tem grandes colônias, sejam os líderes do beisebol no país. Tá aí então, Eric Nakano, organizador desse maravilhoso evento do torneio nacional de beisebol, aí você vê no detalhe o arremessador da equipe do Volta Redonda, daqui a pouquinho as escalações das equipes de Volta Redonda e Anisa Troopers, nós vamos ter agora já aí o começo da partida com o número 50, o Mitsuo, e hoje... Anisa Troopers, que vai ser meu ataque, isso? Estamos bem. Ah, Mitsuo... Tem aqui o nome aqui, ó. É, aqui tá um... Psicografou aqui mesmo. Vamos ver aqui, psicografou, né? Vamos ver então aqui, quem é ele? É o Mitsuo, vamos ver aqui, Anisa... Iajinuma. Iajinuma, Mitsuo, Iajinuma, então, ele quem vai pro bastão pra equipe do Anisa, daqui a pouquinho as escalações das equipes de Volta Redonda e Anisa Troopers, e então nós temos Play Ball no Travinha para Volta Redonda e Anisa Troopers, mais um detalhe ali ainda, o pessoal ainda não foi o Play Ball, agora foi? Vamos ver então? É agora sim. Play Ball no Travinha para Anisa Troopers e Volta Redonda, a transmissão ao vivo e exclusiva aqui do site Travinha Esportes. Primeiro arremesso, uma bola, nem um strike. Quem é o arremessador da equipe do Volta Redonda é o Davis. E o Elvis, deixa eu ver aqui. Vamos procurar o nome. Vamos ver aqui, esse pessoal aqui é o pessoal das duas equipes, psicografado. E o céu? E o céu? Meu, não tem nada de Davis, rapaz. Nem o céu, não. Nem esse, cara. Deixa eu ver aqui, pega um pouquinho. E o céu é o center field. Catcher. Não, Fernando, tá, é center field, isso mesmo. Vamos ver aqui. Vamos procurar o nome dele aqui na lista. Enquanto isso, duas bolas, um strike, quando a gente consegue tentar interpretar, que os nomes acham na lista aqui. E o Elvis. E o Elvis. Rosário. E o Elvis Rosário, ele que é o pitcher da equipe do Volta Redonda. Nós temos aí duas bolas, dois strikes. Lembrando que nessa edição as partidas têm duração de uma hora e vinte minutos ou cinco entradas. E aí o primeiro strike out do E o Elvis. Você vê ele aí no detalhe, camisa número 56 da equipe do Volta Redonda. E agora quem vai para o bastão é o Hélio, camisa número 14 da equipe do Anisa Troopers da Bahia. Agradecendo a participação já da galera, o Eduardo Menezes, esteve aqui no final de semana passado, o Inês Calimã, bom dia, estamos na torcida pelo Vitória, o Vitória então quem sabe vai jogar aqui no Campo 1. Daqui a pouco a gente traz qual será o segundo jogo, o segundo, o terceiro, e eu acho que nós temos três ou quatro jogos no Campo 1 hoje. Eu creio que quatro jogos, né? Quatro jogos, porque uma hora e vinte, cinco entradas. Quatro jogos temos. Maravilha, daqui a pouquinho então a gente traz quais serão, e aí o primeiro contato feito ali na terceira base, será que vai ter braço, meu amigo? Não, não conseguiu. Salvo ali na primeira base. Então o Hélio, camisa número 14 da equipe do Anisa Troopers, Rafael Matsumoto. Hélio Osato, camisa número 14, que é o segundo da base. Tá, então esse primeiro contato então do Hélio Osato, colocando o corredor lá na primeira base, a equipe do Anisa Troopers. Comecinho de jogo, parte alta da primeira entrada. Hélio Osato, com bom contato ali no campo direito, será que vai ser a rebatida válida? E foi válida a rebatida. E vem aqui o Anisa Troopers para colocar o corredor na segunda e na terceira base, nesse contato do... Hirono, Hirono, vamos ver aqui. Vamos procurar aqui. Opa, o que caiu aí, velho? Caiu aí, ó, o coisa é o fone. Ai, 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 esses... O Osmar, o Osmar contato aqui no meu fone de ouvido, pensei que tinha caído tudo aqui. Que susto, meus amigos, não me dê esse susto. Ai, eu pensei que tinha caído aqui, já olhei pra mim, olhei pro lado, já com os olhos arregalados. Caiu aqui o fone, não tinha o meu retorno, rapaz. Felipe Hirano. Não, o Hirano... É, invertou isso. Ah, tá, agora tá o... Felipe Hirano, 40... Que foi o rebatedor... Hirano, vírgula Felipe, agora referência bibliográfica. Hã, que tal? Hirano, Felipe, lembrou meu trabalho de conclusão de curso. Já o 22 agora. E aí o Anisa Troopers, então, colocando o corredor na segunda e na terceira base, com um eliminado, uma bola, um strike, quem está no bastão agora é o Ioiticano, o homem do Ron Ron, lá na taça nordeste de beisebol. Ioit, não é bajulação não, mas o Ioitico foi um cara sensacional lá com a equipe do Trevinho Sports. Nos levando pra cima e pra baixo, além de jogar, nos levou pra cima e pra baixo o Ioitico. Prestativo, um cara atencioso, olha, sem palavras aí, o Ioiticano é ele quem está no bastão pra equipe do Anisa Troopers. E aí, uma bola, dois strikes. Um abraço pro Acarilton. Acarilton, Eduardo. Parnamirim, olha aí. Um abraço aí, Acarilton. Duas bolas, dois strikes. Essa é a partida entre Anisa Troopers e Volta Redonda. Anisa Troopers com camiseta branca, Volta Redonda, camiseta preta. Bahia, Bahia, e agora mais um, segundo strikeout do nosso amigo, o Io Elvis. Io Elvis, aí você vê ele no detalhe, segundo strikeout dele, Rafael Matsumoto. É, bom começo do arremessador, Io Elvis, do Volta Redonda, bons arremessos. Vamos ver se ele vai continuar assim para a terceira eliminação. E aí consegue um contato, rebatida válida, foi rebatida válida e vem aqui pra anotar então a primeira corrida a equipe do Anisa e quem sabe a segunda vem. E vem que vem pra anotar, dois a duas corridas a equipe do Anisa Troopers, abrindo dois a zero. Um contato que pareceu fraco, Rafael Matsumoto acabou passando pela terceira base e o que que deu? Passou depois da terceira base, saiu a bola, foi dentro, então foi válida, parece que se confundiu, eu acho que era fora, mas o árbitro deu condição de bola dentro, então conseguiu impulsionar duas corridas. Tá aí então o Anisa Troopers abrindo dois a zero, acima do Volta Redonda, primeira entrada, recém comecinho de jogo e quem vai agora pro Bastão Zacarias, Felipe Zacarias. Uh, quase acabou levando uma bolada e você vê ele de frente, o Felipe Zacarias no duelo com o Io Elvis, daqui a pouquinho a gente vai trazer a escalação defensiva aqui então do Volta Redonda. E aí conseguiu, conseguiu a eliminação lá na segunda base, bobeada ali do corredor do Anisa Troopers, e aí comemora muito a equipe do Volta Redonda. Boa, 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 lançamento na segunda base, que fez a eliminação ali, na bobeada do corredor ali, então boa, boa atuação do Anisa, né, nesse começo da primeira entrada, mas cederam duas corridas, então quer dizer, a equipe do Volta Redonda está na frente, quer dizer, perdão. Do Anisa Troopers? O Anisa Troopers está na frente e Volta Redonda fez a terceira eliminação, mas deixando duas corridas, então agora tem que recuperar esses dois pontos aí. Isso, é comecinho de jogo, né, Rafael? É, é. Comecinho de jogo, muita coisa pra rolar, muita água pra passar debaixo da ponte ainda, comecinho de jogo, categoria iniciante nós temos, é, muitas surpresas, mais ainda do que as categorias amador e avançado. É, verdade, é, vamos ter surpresas e vamos que vamos, né, estamos começando o jogo aí. Comecinho de partida. É isso aí, então, o Anisa Troopers, então, conseguiu anotar duas corridas nessa parte alta da primeira entrada. Anisa Troopers, e agora quem vai bastar é o Volta Redonda. Falando, então, a escalação do Anisa, daqui a pouco a gente volta, quando, na segunda entrada, a gente vai falar a escalação da equipe do Volta Redonda, tá? A escalação defensiva, então, do Anisa Troopers no arremesso, nós temos o Roberto, camisa número 60, receptor é o Cláudio, camisa número 21, na primeira base o Ioiticano, camisa número 22, na segunda base o Hélio, camisa número 14, na terceira base o Felipe Zacarias, camisa número 23, de interbase, shortstop, o Rirano, Felipe Rirano, defensor esquerdo Mitsuo, camisa número 50, o Felipe, o Felipe que é, Felipe Rirano que ele é shortstop, interbase, ele é camisa número 43. Centerfield, defensor central, o Henrique, camisa 17, e defensor direito, o Matheus Souza, camisa número 20, essa é a escalação defensiva do Anisa Troopers, equipe baiana, aqui na décima edição do Torneio Nacional de Beisebol. E o Roberto, camisa número 60, ele não tem, é porque ele tem, é realmente, pessoal, ele tem 60 mesmo, ele fez 60 anos, nós que tivemos, nós transmitimos a Taça Nordeste de Beisebol, ele arremessou algumas bolas também lá, Roberto, estão aí com 60 anos de idade. 60 anos jogando dessa maneira, está muito bom, hein? É, rapaz. Está um jogo de 30 anos aí. E ele tem um arremesso interessante aí, você vai ver agora que eu acompanhei ele na Taça Nordeste. Não conheço, não conheço, vou acompanhar também junto com vocês aí no Travinha. É, ele tem, ele tem, tem um arremesso interessante aí, parece que é fraco, mas ele coloca muito bem a bola na zona de strike, a experiência nessas horas. Vale, Eric Nakano, 60 anos no arremesso, hein, Eric Nakano? Quero chegar com essa idade arremessando também. Eric, vamos falar do Roberto, porque o Cariocas, né, o Eric, o Cariocas com seu pitcher não foi muito bem, a edição do Amador. Vamos falar do Roberto, né? Vamos falar do Roberto, como é que é o Roberto, Eric? Bom, acho que eu achei até que foi razoável, não foi ruim, não. Mas, é, não vamos entrar no mérito da discussão agora, não, né? O Roberto, a gente viu piteando na Taça Nordeste, ele coloca bem a bola na zona, tem algumas bolas de efeito, e eu acho que vai dar um jogo, vai conseguir dar ritmo ao jogo aí para o Salvador, só que a defesa do Salvador vai ter que estar, a Niza Troopers, né, desculpa, não é uma correção, a defesa de a Niza Troopers vai ter que fazer aí um bom trabalho, porque ele é pite para deixar rebater, então ele tenta dificultar, vendo os batedores, a defesa se vira lá atrás. Tá certo, e muitas jogadas que a gente pode acompanhar aqui na categoria iniciante, Rafael Matsumoto, essas rebatidas entre o infield e o outfield, campo interno, campo externo, cai no meio, geralmente o defensor do infield não consegue chegar na bola, também não tem velocidade, e o defensor externo também não consegue, e olha lá, quem teve no bastão agora para o Volta Redonda foi o... Yoseu Rodrigues. Yoseu Rodrigues, camisa número 32, já conseguiu o contato, já foi lá o ladrão de base, lá para a segunda base, camisa número 32 da equipe do Volta Redonda. Mas dizendo isso, Rafael, o que nós vemos muito iniciante é isso, é o tempo talvez de bola, não tem muita noção do tempo de bola, e aí demora um pouco mais a partir em direção a ela, acaba sempre caindo, desde a rebatida no meio do campo interno para o campo externo, deu, é a rebatida válida. É, indeciso, se pega ou não pega, quem... O certo é alguém dar o grito, né? Eu vou na bola e pronto, mas vai ter surpresas, novas surpresas aí. E olha só, acabei de falar, viu o que o Roberto fez agora o arremesso? Parece que essa bola vinha lá alta para caramba, ela caiu de repente, olha lá, foi um strike. Então é esse arremesso balanceado, só que o Iocel, ele foi lá para a terceira base, sem nenhum eliminado, a equipe do Volta Redonda, começando bem essa parte baixa da primeira entrada, Rafael. Buscando, querendo buscar já o primeiro ponto, já. Ah, então, o Volta Redonda e quem está no bastão agora, o camisa número 23, o Fernando. Uma boa, boa defesa do Ketcher. Uma bola, dois strikes. 23 no bastão, é o Fernando, Fernando Massaco. Mas aqui não está escrito isso. Não está. Fernando do Volta Redonda. Olha lá, conseguiu um bom contato ali no campo central e vem o Volta Redonda para anotar a sua primeira corrida com o Iocel, camisa número 32. Bom contato do Fernando aí, o Rafael Matsumoto. Bom, rebatida válida, simples, chegando na primeira base, impulsionando uma corrida, primeira corrida na equipe do Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Esse que rebateu foi o Fernando Massato mesmo. Fernando Massato. Então, a Leninha Cabral pede para ir informando os outros resultados, os outros jogos. O pessoal aqui no chat daqui a pouquinho vai informando, vai acompanhando aqui, Leninha, que no próprio chat do Trevinha Esportes os resultados dos demais jogos que estão acontecendo nos campos 2 e 3 serão informados no próprio chat do Trevinha Esportes. Eric Nakano está debulhado em cima aqui do notebook por enquanto. Não desocupou aqui. e olha só, será que vai ter dupla? Não! Consegue. Foi a eliminação na segunda base lá? Foi, o Interbase. E olha só, consegue o Volta Redonda então. Foi o Interbase. Conta para nós como é que foi essa jogada, Rafael Matos. batida na mão do Interbase, tentou fazer uma dupla eliminação na primeira base com a tentativa de roubo na primeira base, o corredor na primeira base, mas conseguiu se salvar e conseguiu avançar para a segunda base com esse erro do primeira base da equipe do Anísa Esportes. Primeira base aqui é o Ioi Ticano quem está aqui na primeira base. Essa peça recepção da bola. por enquanto, dois a um e olha só, deixou passar aqui o catch da equipe do Anísa Esportes. Vai lá para a terceira base o Fernando, aí você vê ele no detalhe, ele indo para a terceira base e o Volta Redonda começando muito bem a partida. Muito bem, muito bem já. Já querendo já conquistar a segunda corrida, tentar empatar o jogo, deixar o jogo empatado. Tudo igual. Mas por enquanto, o Anísa está na frente, dois a um. Dois a um, Anísa Troopers, Bahia versus Rio de Janeiro. Nesse primeiro jogo, primeiro de quatro jogos apenas hoje que você irá acompanhar ao vivo no Trevinho Esportes. Aí você vê no detalhe o camisa número 16, o Roney. Roney. Roney, agora não sei se é Roney ou Roney. Roney, Roney com dois N, Boloi. Rapaz. Mancebo Boloi está aqui na lista. Nem Mancebo Boloi. E olha lá, consegue um contato lá na terceira base, conseguiu apagar a minha bola aqui, mas será que vai evitar? Não consegue evitar a segunda corrida da equipe do Volta Redonda. O Fernando anota empatado o jogo. dois a dois, Rafael Matos Mancebo. Dois a dois, é. Boa. Tocca, um contato. E lá no terceiro a base, mas tentou fazer a eliminação aqui no home plate, mas era com toque no jogador, não pisar na base. Mas aí não aconteceu isso e veio o segundo ponto. olha só. E aí quem vai para o bastão é o camisa número cinquenta e seis, o Will Elvis. Ele que é o pitcher da equipe do Volta Redonda. É ele quem vai para o bastão e a equipe do Volta Redonda colocando também o corredor lá na primeira base, como você pode aí conferir pelo nosso placar. o Ângelo e o Mate. Vamos lá, Salvador, pessoal de Recife aqui na torcida. Pessoal de Recife em peso na torcida pelo Onisa Troopers. É, pessoal dos cariocas estão ainda um pouquinho dormindo um pouco. É, o pessoal de Volta Redonda ainda está aí. Pessoal de Volta Redonda lá do Rio ali. Tímido ainda, sábado de manhã, acordando. Se bem que já é dez horas, pessoal, está na hora de levantar já também. É sábado de manhã. Se não foi para a festa, está na hora de acordar. Olha lá, consegue um bom contato exatamente como eu falei. Entre o campo interno e o campo externo, rebatida válida, corredores na primeira e na segunda base. Um bom contato aí do Io Elvis. Rafael Matsumoto. Rebatida válida, simples, do rebatedor da equipe do Volta Redonda. Está querendo trazer mais um ponto. Já está com um eliminado só. É, um eliminado apenas, empatada a partida, dois a dois. E aí você vê aí, o pessoal aí, dos reservados técnicos, o pessoal do Anisa, troopers aí falando. Você ouve ao fundo aí, alguns gritos, sim, o pessoal dos reservados técnicos aí. E consegue um contato ali no campo externo. Consegue? Não, não, foi fall ball. Achei que ela tinha aqui ficado dentro. Quase uma rebatida válida do Duran. É ele mesmo? Vou procurar aqui na lista aqui porque... Está difícil aqui, mas aqui está Duran. Duran. Olha ali, Duran. Camisa número 4 aí, você vê no detalhe. Camisa número 4, o Duran, da equipe do Volta Redonda. Lembrando que o pessoal está torcendo pelo Salvador, nós temos duas equipes da Bahia participando dessa décima edição do Torneio Nacional de Béisbol. Jorge Duran. Jorge Duran. Está aí então, Jorge Duran então. E o pessoal da torcida aí, claro, nós temos o Salvador e o Anisa Troopers. Duas equipes da Bahia. É isso aí, Roberto. E o Roberto consegue um bom arremesso, uma bola, dois strikes. Rafael Matsumoto, por gentileza, tu pode me explicar que frescura é essa desse frio aqui em São Paulo? Estamos em Biuna. rapaz, essa lá do Rio Grande do Sul para ver se eu fujo do frio. E olha só aí, consegue então um contato e aí bases lotadas, deixa eu ver aí, esquinas ocupadas. Base lotadas. Base lotadas, então, para a equipe do Volta Redonda com um eliminado apenas. E aí o pessoal está reclamando ali com o árbitro, o Roberto vai reclamar ali. Eu não entendi qual é a reclamação que eu não cheguei a ver a jogada, o Rafael Matsumoto, que eu estava aqui olhando a escalação. vai conversar ali com o árbitro da primeira base. Está eliminado, está eliminado. Então, tem o segundo eliminado, então, no Volta Redonda. Eu não sei o que aconteceu ali, Rafael, não vi o que houve ali. Também distraiu a olhada na lista aqui. tentando decifrar os nomes aqui, olhamos a lista e acabou passando essa jogada no vazio, mas o fato é que o Volta Redonda tem mais um rebatedor eliminado, o segundo eliminado, mas tem corredores na segunda e na terceira base. E você que está assistindo a transmissão do Travinha Esportes, participe da transmissão, deixe o seu comentário, participe aqui, deixe falando sobre o jogo, enfim, deixe debatendo com os demais internautas também. Basta ali participar no chat que fica abaixo do player de transmissão. O que houve? Obrigado. A galera participando, muito legal nesse ano, a participação da galera no chat, claro, o torneio nacional de beisebol é uma realidade, as transmissões do torneio nacional de beisebol também são realidade, então, e com uma internet perfeita aqui em Viúna agora, nem quero nem, eu não vou, bom, não vou relogiar muito que eu tenho boca, né, mas deixa assim, vamos lá agora. Essa tá boa, pronto. Tá boa, tá boa a internet, e aí, claro, o pessoal fica conectado porque tá ali sempre, não tem essas quedas, né, que às vezes a gente ficava aqui chateado que caía direto da internet e voltava, então, muito legal aí o trabalho do pessoal que instalou a internet, né, aqui em Viúna, e aí você consegue acompanhar com qualidade a transmissão e nós também aqui conseguimos também fazer de uma forma relaxada a transmissão também, levar pra você o melhor aqui do beisebol. Com certeza, mas não vamos relogiar, mas, né, e vamos continuar falando do jogo. E olha aí, um bom contato, camisa número 38 da equipe do Volta Redonda e vira, vira no placar, vira, vira no placar com camisa número 16, o Ronei, Ronei, o Ronei Manebo, camisa número 16 é quem passou aqui nessa rebatida do, foi do camisa número 38, né, Ishimura? Isso, Ishimura. Aí você vê ele em detalhe, ele lá na primeira base, o Ishimura, camisa número 38, da equipe do Volta Redonda, então virando o placar, 3 a 2, claro que o arremesso também do Roberto, né, o Rafael, ele é um arremesso mais cadenciado, então acaba... Mais colocado. Mais colocado, acaba que o rebateleiro pega o jeito, passa mesmo, olha aí, ó, mais um contato e mais uma corrida anotada pela equipe do Volta Redonda ou não? Valeu essa corrida aqui ou não? Não, não valeu, foi eliminado na primeira base ali, não valeu se... só 3 pontos mesmo. Tá aí então, encerrada essa primeira entrada, 3 a 2 vai vencendo a equipe do Volta Redonda, essa é a primeira de quatro partidas que queremos transmitir nesse dia da fase classificatória da décima edição do Torneio Nacional de Beisebol, categoria Iniciante 1, lembrando que no próximo final de semana nós teremos a transmissão da Iniciante 2, também aqui no Campo 1, todos os jogos do Campo 1. ao vivo pra você acompanhar o melhor do beisebol amador do Brasil. E aí você vê o placar, finalmente o sol aparecendo entre as nuvens aqui, vamos lá, olha, fecha, daqui a pouco abre de novo, mas espero que fique só nisso, que não chova forte novamente. Aí você vê o sol aparecendo no Campo 1 aqui do Centro de Treinamentos da Iacute. Um abraço pra galera que participa da transmissão do Trevinha Esportes, Fernando Casale também, vamos lá Salvador, pessoal aí na torcida pela Bahia, o pessoal do Nordeste, também nós temos do Rio Grande do Norte, também o pessoal do Rio Grande do Norte com o Natal Solares também aqui participando do evento, depois de um ano que, ano passado eles não tiveram aqui. E nesse ano o Natal Solares retorna aqui no, na décima edição do Torneio Nacional de Beisebol. E você quer transmitir o seu evento esportivo ao vivo na web, igual ao Torneio Nacional de Beisebol? Então, entre em contato com a equipe do site Trevinha Esportes, através de nosso e-mail, contato.arroba.travinha.com.br, para saber como. Trevinha Esportes, todos os esportes em um só canal. E ao meu lado aqui, Rafael, vem cá, vem cá, vem cá, por favor, não quer falar, tá em cá, só rapidinho, só pra dar uma palavrinha, só pra dar uma palavrinha, só pra dar uma palavrinha. Nada mais, nada menos que Gustavo Roque, melhor rebatedor do Sul-Americano, meu velho, tu que tá encabulado, aqui, não tem problema, vai te soltar, tá tranquilo, tá em casa. Como é que foi essa emoção de ganhar o Sul-Americano? A sensação é diferente, jogar com o adulto, nunca joguei com o adulto, foi a primeira vez também, já fui direto com a seleção, e deu tudo certo, graças a Deus. Você tá com que idade agora? 17. 17 anos jogando os adultos, aí vai lá na casa dos irmãos, e ganha lá, meu velho. Aham, sensação diferente. Como é que ia estar jogando no meio do pessoal ali, principalmente do pessoal adulto, alguns conhecidos já na seleção brasileira, alguns é macaco velho, como a gente chama, e tu ali, novato, tá ali, melhor rebatedor, como é que é isso, cara, caiu a ficha ou ainda não? Não, ainda não caiu a ficha, não. Só os operando que tinha lá, e, graças a Deus, deu certo comigo, de sua vez. Tu agora vai acompanhar, então, agora aqui a competição, o que tu acha aqui do pessoal nível, o Amador aqui, como é que é? Vê equipes aqui de diversos estados, não só São Paulo aqui, né? Diversos estados participando do evento Amador como esse aqui. Eu nunca tinha visto, não, primeira vez que eu tô vendo aqui o Campeonato Iniciante. Tá gostando? Ah, bem legal. Tá bacana, né, o pessoal aqui de Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, imagina, o pessoal aí, não é só São Paulo, o pessoal tá crescendo o esporte aqui no Brasil, hein, meu velho. Nem na minha categoria tem assim. Pra você ver, então. Aham. Então tá, parabéns pelo título, pela conquista, e agora, quais são os planos agora, meu velho? Férias? Não, férias não dá, não. Continuar, se parar depois, volta a rua. Tá certo, então, o nosso tímido aqui, tímido pra falar, porque no bastão, né, não é nada tímido pelo jeito, cara, rebateu o melhor rebatedor do Sul-Americano, meu velho. Ah, não quis brincadeira lá, não. Tá, então, Gustavo Roque, pra você aqui na transmissão do Travinha Esportes, o melhor rebatedor do Sul-Americano, sumerso do Brasil, campeão em cima da Argentina, em plena Buenos Aires, Ravel Matzumoto. É. Ganhando duas vezes, ganharam duas vezes contra o Argentino. Pra confirmar, pra não ter dúvida que não foi sorte, duas vezes acabou. E aí, enquanto isso, nós temos já o início dessa parte alta da segunda, entrada com o Anisa Troopers no bastão, já com um eliminado. Quem foi pro bastão agora foi o camisa número 20, o Matheus Souza. 23 tinha... Não, é isso? É. Camisa 20, quem foi eliminado agora, né? Isso, 20, o Matheus. E agora, quem vai pro bastão é o Claudio, camisa número 21 da equipe. E aí, o pessoal mandando já aqui mensagem pro Gustavo. Aqui, o Marcos Martins, também mandando aqui parabéns, Gustavo. Pessoal aqui já também participando, acompanhando a transmissão do Travinha Esportes. Gustavo Roque, melhor rebatedor do sul-americano. E aí, pediu desculpa ali, claro. Legal isso aí. Não foi por gosto, acabou. Tendo ali o hit by pitch. Foi lá pra primeira base. Vão a bolada ali, o camisa número 21. O Claudio Mendonça. E você também, além de acessar o site direto pelo link travinha.com.br barra ao vivo, você pode baixar o aplicativo do celular, o aplicativo para celular do Travinha Esportes. Quem tiver o sistema Android, basta ir na loja da Google Play e fazer o download. Procurar lá, Travinha Esportes, faz o download e tem lá o aplicativo do Travinha Esportes. Já pras demais plataformas, como o iOS, você tem que acessar o link app, ponto vc, barra Travinha Esportes. E aí você vê um bom contato do Roberto. Se sentando a equipe do Anisa, mas acabou sendo eliminado. Eliminação dupla. Eliminação dupla da equipe do Volta Redonda, Rafael Wetsumoto. Começou bem essa entrada, a equipe do Anisa Troopers fazendo agora essa última, última, um momento aí, dupla eliminação, boa defesa da equipe do Anisa Troopers, não deixando o Volta Redonda fazer o ponto. Tá aí então, Volta Redonda, muito bem então, na sua defesa. Aliás, fiquei devendo a defesa do Volta Redonda, nós vamos consertar isso só agora. Nós temos como arremessador o Io Elvis, primeira base o Duran, segunda base o Roney, vamos falar que o Elvis é a camisa número 56, o Duran na primeira base é o camisa 4, na segunda base o Roney é o camisa número 16, na terceira base o Guilherme é o camisa 31, como shortstop, interbase Panthers, é isso? É Panthers, Panthers, camisa número 10, de defensor esquerdo o Iocel, camisa número 32, defensor central, cadê ele, cadê o defensor central aqui, defensor central, defensor central, não, o Iocel, perdão, o Iocel é defensor central, o defensor esquerdo é o Ishimura, e o defensor direito, é a Marta, Marta é isso? Marta, tá aí então, uma menina na equipe do Volta Redonda então, tá brilhantando, né, só a Cueca também não dá, né, só a Cueca também participando tá legal, isso que é legal também, a mulher brilhantando também, o Baseball brasileiro, o Baseball amador brasileiro, a Marta então, a defensora direita da equipe do Volta Redonda. Quem vai pro bastão agora é justamente a equipe do Volta Redonda, Anisa Troopers, vai pra defesa, por enquanto, 3x2, vai vencendo o Volta Redonda do Rio de Janeiro. E há pouco você ouviu aqui a entrevista com o Gustavo Roque, falando sobre a conquista do sul-americano, sobre ter sido eleito o melhor rebatedor do sul-americano, 17 anos, meu amigo, é isso aí, primeira vez jogando entre os adultos, 17 anos já mostrando serviço e tá aí, melhor rebatedor, campeão com o Brasil, Brasil campeão em cima da Argentina em Buenos Aires, meu amigo, coisa melhor, já é bom ganhar da Argentina e ganhar na Argentina, meu amigo, é melhor ainda, é melhor ainda, ganhar na casa dos irmãos é melhor ainda, meu garoto. No beisebol ainda. E aí olha só quem vai justamente pro bastão, é ela, a Marta, é ela mesmo quem vai pro bastão, já consegue um contato ali na terceira base, será que chega? E consegue eliminação por um, por um triz, que a Marta não consegue uma rebatida válida, hein? Por um pé. Faltou velocidade pra Marta? Faltou. Bastão, ela, contato bom ela já tem, já pudemos perceber isso já. Sim, perfeito, tá aí na linha da terceira base ali. Marta se inspirou na presença aqui do Gustavo Roque aqui, já deu essa primeira rebatida, já aí lá na terceira base, já tá aqui já. Tá aqui na presença do homem aqui, teve, já deu o primeiro contato, meu arremesso já teve o primeiro contato, acabou sendo eliminada na primeira base, mas já mostrou que é, se bobear a dança. Sim, sim, com certeza, bom nível técnico. E agora quem vai aí pro bastão é o Iocel, camisa número 32, ele que é o primeiro rebatedor, é lá, primeiro rebatedor da equipe do Volta Redonda. Rapaz, viu, olha só, então Rafael Matissumoto, eu tô aqui em dúvida. Cleanup é quando a equipe vai rebater com os principais rebatedores, os mais fortes. Cleanup são os quatro principais rebatedores. Mas como se diz em português isso? É cleanup também, rapaz, quer incomodar? Em português se diz os principais rebatedores. Parte forte do bastão. O pessoal da limpeza. O pessoal da limpeza, porque vem ali, ó, é pra... Entendeu? Os faxineiros estão. Exatamente. É a faxina das bases, rapaz. Então, ó, Volta Redonda com a sua cleanup, rapaz. É aqui na cana, aqui me instruindo, que eu tinha me esquecido lá na taça nordeste, ele falou outro termo, mas o pessoal não sabia me dizer aqui. Eu falei que tinha um outro termo. Não tô louco. Cleanup. E o Volta Redonda... E quem é o cinco pra baixo que quer? Ah, daí é... É o seja o que Deus quiser. O seis pra baixo, Ricardo. É o seja o que Deus quiser. O quinto rebatedor pra baixo é seja o que Deus quiser. Tá ali. Aí você vê, então, o 32, o Iocel Camino 32, do Volta Redonda. O Cezinha, que me ouve no retorno lá, nem ele sabia essa lomenclatura, que eu perguntei pra ele também. Nem ele sabia, meu claro. Ah, ah... É, nem ele sabia. Nem ele sabia. E aí o contato do Iocel, lá no campo, consegue eliminação. O Anisa Troopers com o shortstop, que é o Felipe Hirano. E você vê ele no detalhe. E, finalmente, o pessoal conseguiu, foi em direção à bolinha e conseguiu... Esse foi, esse foi. Mas também quase que... Deixa cair. Quase deixa cair, mas segurou bem. Pegou de costas pra nós aqui a bola. Chegou a se posicionar de frente nessa recepção aí. Nessa boa rebatida do Iocel Rodrigues. Primeiro eliminado... Não, segundo eliminado, perdão. Foi o... Segundo eliminado. Foi o Fernando que foi, então, no bastão antes. Deixa eu ver agora. Não, o Fernando está agora no bastão. Tem um eliminado. É o Iocel. O Iocel que foi eliminado. Tem dois eliminados. Iocel, ok. O Iocel, então, foi eliminado. Claro, a Marta, na primeira rebatida, me perdi aqui. Ela era a última rebatedora. Ela que começou abrindo essa entrada. Então, a Marta e o Iocel foram os dois eliminados. Fall ball aí na rebatida do Fernando. Camisa número 23. Aí você vê no detalhe a bolinha. E o catcher da equipe do Anisa Tropezul, Cláudio Mendonça. Você viu aí no detalhe. O Acarito Eduardo e Bilna sempre com o tempo ótimo para jogar em beisebol. Eu não sei se isso é, assim, uma... Ótimo para você que, né, tem pé direita. Nossa, que vem com o pé esquerdo e traz a chuva. Mas hoje é engraçado aqui de manhã, que foi em uma temperatura engraçada. Tava frio, depois fez sol. Agora tá nublado de novo. O frio continua, né? Porque a gente fechou as portas aqui. Não tá encanando o vento que tava entrando aqui na sala. Porque tava encanando um vento aqui, Rafael Matosumoto. Que tá frio. Aí foi o sol. Agora o sol sumiu. Agora... Será que o time tem que firmar para não esmobrar, assim, tá bom. E por enquanto nós temos aí uma bola, dois strikes, dois eliminados. Essa é a transmissão da décima edição do Torneio Nacional de Beisebol. Categoria Iniciante 1, seis estados participam em strike out do Roberto. Terceiro eliminado da equipe do Anisa Tropezul. Você vê o sessentão, o Roberto da equipe do Anisa. Bom arremesso, hein, Rafael? Bom arremesso, strike out, terceiro eliminado. Não deixando, anotando nenhuma corrida da equipe do Volta Redonda. Continuando assim, três a dois. Jogo equilibrado, muito bom. Tudo apesar do nível um pouco baixo, mas tá muito bom esse jogo. Tá aí, então. Segunda entrada, então, encerrada. As duas equipes passaram pelo bastão e passaram em branco pelo bastão. Remessador, o Roberto... Roberto Mizushima. É, o Roberto Mizushima. O sessentão da equipe do Anisa Troopers. E você aí, participe da transmissão. Deixe seu comentário. Diga de onde você está se comunicando com a gente aqui do Trevinha Esportes. Quer mandar mensagem pro pessoal? A gente lê aqui na transmissão também. Vamos lá. Participe. Divulgue a transmissão aí nos grupos. Principalmente nos grupos do Volta Redonda. E do pessoal da Bahia, do Anisa Troopers. Pois é, é o primeiro jogo. É o primeiro jogo de quatro que nós iremos transmitir. Daqui a pouquinho nós iremos dizer qual será o jogo... Qual será o segundo jogo do dia que nós iremos transmitir aqui no Trevinha Esportes? Vou confirmar até com o pessoal aqui, só um pouquinho. Não, não, trocou não. O Ketcher não trocou não. O Ketcher não trocou não. Ele só está quentando. Não trocou não. Errei, errei, errei. É só duas trocas só. É o Caio. É o Caio. É o Caio. É o Trinta e três, acho que é. Daqui a gente chega. E o terceiro é o Trinta e três, que é o Diego. Diego. O protocolo, o protocolo. E aí vai para o bastão, camisa 150, a equipe do Anisa, dando início nessa parte alta ali. Da parte alta da terceira entrada e já consegue o contato. E vai lá para a segunda base, o camisa número 50 da equipe do Anisa Troopers. É o primeiro rebatedor, o Mitsuo. E hoje, Mitsuo. Vamos ver aqui. Mitsuo e Yajinuma. Mitsuo e Yajinuma. Ele que conseguiu esse contato e foi lá para a segunda base. Iniciozinho, parte alta da terceira entrada. Daqui a pouquinho a gente traz qual será o segundo jogo do Campo 1. Daqui a pouquinho nós veremos... Daqui a pouquinho, então, o segundo jogo aqui do Campo 1 na transmissão do Travinha Esportes. Então, olha só, pessoal. Então, olha só, pessoal. Próximo jogo nós teremos aí, pessoal de Natal. Fica ligado na transmissão do Travinha. Natal Solares versus o Perdedor, não é? De Tampa Bay e Remney. Tampa Bay versus Remney. Estão jogando lá agora. E o Perdedor dessa equipe irá jogar contra o Natal. E olha lá, o Anisa acabou errando ali na recepção. Terceira base da equipe do Volta Redonda. E não tem culpa nenhuma ali o camisa número 50 da equipe do Anisa. Foi lá. O Mitsuo está lá na terceira base. E o Anisa Troopers colocando já um corredor na terceira base. Sem nem um eliminado por enquanto. Portanto, aí, divulgue a transmissão, pessoal do Rio Grande do Norte. Próximo jogo que nós iremos transmitir. Natal Solares. E aí, Tampa Bay ou Remney. Remney do Rio de Janeiro e Tampa Bay aqui do estado de São Paulo. É o segundo jogo do dia aqui no Travinha Esportes. Consegue um contato ali no Interbase. Bom lançamento ali na primeira base. Primeiro eliminado da equipe do Anisa. É o camisa número 14, o Hélio Osato. Camisa número 14 que acabou sendo eliminado nessa jogada. Bom lançamento do Interbase ali para a primeira base, Rafael. Bom início. Eliminação simples lá na primeira base. Então, primeiro eliminado da equipe do Anisa Troopers. Um abraço para o Alan Freitas. Baseball BH ligado na transmissão. Aí o pessoal BH. E olha só, será que o Anisa vem aqui anotar? Vem sim. Empatada a partida. Mitsuo passa aqui na home plate. Tudo igual. 3x3 e a primeira corrida do Anisa Troopers nessa terceira entrada. É, o Interbase fez a recepção, peça a recepção. Acabou errando, deixando passar na bola. E com essa rebatida simples, impulsionou mais uma corrida. Então, empatando o jogo. Tá, então tudo igual 3x3. E quem vai para o bastão agora é o camisa número 43, o Felipe Rirano. Felipe Rirano é ele quem vai... Não, 22. Não, já é o Iwiticano. É o quarto rebatedor da equipe do Anisa Troopers. O homem do Ron Ron na taça nordeste de beisebol. Deixando ligado ali o Io Elvis, o corredor da primeira base ali da equipe do Anisa Troopers. Um abraço para o Alain Freitas, então. O Acarilton também, Natal Solares, já se mobilizando nas redes sociais, Facebook, Instagram. É isso aí, galera. Compartilha a transmissão, porque o segundo jogo é isso mesmo. Natal Solares. Estava com saudades do pessoal do Natal Solares. Não veio ano passado. Vai estar aqui, está nesse ano e é o segundo jogo. Consegue lá roubar a segunda base. O... O, 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 quem? Que foi? Deixa eu ver. Foi o terceiro rebatedor. Foi o... O Felipe Rirano, né? É o Iwit quem está no bastão. É o Felipe Rirano. E o Felipe Rirano está lá na segunda base, então. É, o camisa número 43 é ele mesmo. O Felipe Rirano conseguiu roubar lá a segunda base. Portanto, então, relembrando o pessoal aí, mobiliza aí o pessoal Natal Solares. E o Tampa Bay e o Hemney também já vai mobilizando. Porque um dos dois é quem vai jogar contra o Natal Solares aqui no segundo jogo. E aí o Iwit consegue um contato na terceira base. O lançamento alto demais ali para a primeira. E aí, meu amigo, pode passar aqui. Vai anotar, será? Vai anotar, será? Anota e vira, vira para a equipe. Do Anisa Truppers com camisa número 43. O Felipe Rirano bobeada ali do terceiro para a primeira base, Rafael Matismoto. Esse lançamento para a segunda limitação tranquilo, mas jogou muito alto. Que a primeira base não conseguiu fazer boa recepção. Tinha que se esforçar, mas não conseguiu. E deu a condição de corridas para a terceira base, né? E mais anotando mais uma corrida, virando o jogo a equipe do Anisa Truppers. O Guilherme, que é o defensor da terceira base ali da equipe do Volta Redonda. Acho que ele ficou preocupado, na verdade, em faltar força. E acabou faltando, é pontaria. Precisão no lançamento para a primeira base. Um lançamento muito assim, balão assim. Muito balão, passou um avião por cima do Duran ali na primeira base. Estava esperando ali bem um pezinho já em cima da primeira base. Apenas para fazer a eliminação simples, mas... E olha lá um bom contato no campo central do camisa número 17, o Henrique. E vem o Anisa Truppers com o Ioichi para anotar mais uma corrida 5x3. Vira, vira e bem virado, hein, o Rafael Matsumoto? É bom contato. Rebatida simples e posicionando mais uma corrida. Mais uma corrida para a equipe do Anisa fazendo 5x3. E o Ioichi... Ioichi Cano, camisa número 22, foi quem passou aqui na home plate. Nesse bom contato aí do Henrique, o camisa número 17. Está lá ele lá na primeira base. Anisa começando muito bem. Será que vai? Ah, conseguiu passar e salvo na segunda base. O Henrique, camisa número 17. Aí você vê ele deitado. Quase que beijando a segunda base ali. Isso é o correto, mas chegar por baixo mesmo. Está aí. Aí você vê ele aí, já vai se preparando para roubar a terceira base lá. O Henrique, quem... Aí você vê quem está no bastão aí. É o camisa número 23. O Felipe Zacarias. Calma, Zacar. E o Acarito dando a sugestão aí para criar uma hashtag oficial do torneio Travinha Baseball. Aí a gente tem... É, algumas hashtags são usadas. É o Baseball, Baseball Brasil e Playball no Travinha também. E aí conseguiu o contato? Ai, ai, ai. Conseguiu uma boa. Aí você vê isso, Zacar. A galera aí aplaudindo. Essa rebatida... Foi uma rebatida fraca, mas... Sim. Foi válida. Foi válida e defesa... Se confundiu quem ia pegar a bola ali, ninguém se... Não sabia se tocava na primeira ou na segunda. Não deixou... Na verdade, até... Por um outro lado, acabou evitando que... Algum tipo de erro e deixar que o corredor do Anisa fosse para a terceira base, Rafael. Acho que foi isso, talvez o... A indecisão ali foi do segunda base, né? Que recebeu essa bola ali ou foi do pitcher? Eu não vi agora, mas acho que foi segunda base. Segunda com a primeira base. Não sei quem que ia pegar. É. Certo que se a segunda base recebesse a bola e... Pelo menos fazer uma eliminação na primeira base. Deixar esse corredor para a segunda base, mas... Ou fizer a segunda, a dupa eliminação, né? É um bom arremesso aí do Io Elvis. Uma bola, um strike. Essa é a parte alta da terceira entrada entre Anisa Troopers da Bahia versus Volta Redonda. Ai, 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 que bobeada. Passar a bola de graça ali para o Ketcher aqui da equipe do Volta Redonda. Vai acabar passando... É o Fernando vai acabar passando a bola lá para o Io Elvis. Quase que o Io Elvis não perde essa bola. E aí pode dar uma bobeada num... Simples não, só apenas. Então alcançou a bola para o Io Elvis arremessar ali. Mas capaz assim é ter uma condição de corridas. E aí então, Akariuto. Então vamos lá, então. Play ball no Travinha. Essa é a hashtag. E aí um strike out do Io Elvis. O camisa número 56 da equipe do Volta Redonda. Segundo eliminado. Tem aí o segundo rebatedor eliminado. É a equipe do Anisa. E quem vai para o bastão aí, quem é ele? Quem vai para o bastão, Rafael Matsumoto? Claudio. É o Claudio e tal. Tá aí o Claudio, um contato, uma rebatida alta ali no... Acabou bobeando. Segurou o corredor na terceira, mas anotou mais uma corrida. A equipe do Anisa Troopers com camisa número 17. O Henrique Mizushima. Henrique Mizushima veio aqui e anotou mais uma corrida. Seis a três. Fazendo quatro corridas nessa entrada, Rafael. Bobeada essa rebatida ali no Interbasa ali. Fez a bobeada nessa recepção acabando das condições corridas aí. Foi o Claudio. Claudio Mendoza. O Claudio Mendoza quem rebateu essa bola lá no campo. Na verdade ele foi do campo, foi aqui no infield. E agora o que houve? Acabou eliminado? Eliminado, Roberto? Vamos ver, ele vai conversar ali. Ó, estão chamando o pessoal do Volta Redonda. E aí vamos ver o que aconteceu. De novo, eu estava olhando para a escalação. Acabei perdendo. Vou esperar ver o que aconteceu daqui a pouquinho com o pessoal da anotação. Ele errou. Acho que bateu no peito ali e acabou dizendo que... O próprio árbitro está assumindo um equívoco ali. Ele bateu no peito ali e chamou o erro. Eu não sei o que aconteceu ali, a discussão ali. Ninguém sabe aqui também. Eu não vi como é que foi eliminado. Se foi... Não entendi também. Não entendi se... O Roberto havia sido eliminado ali pelo próprio querido. Não vi, não vi. Não consegui entender também o que aconteceu ali. O que pode ter acontecido. Mas enfim, o juizão ali chamou para ele a responsabilidade, Rafael. Bateu no peito, eu me equivoquei, consertou o erro e volta para o jogo. Volta o lance. Continua então. Aí quem está no bastão é o Roberto. O sessentão da equipe do Anisa Troopers. E aí consegue um bom contato ali na interbase. Eliminação simples ali na segunda base. Fim de papo nessa parte alta da terceira entrada. Anisa Troopers virou e virou bem. Quatro corridas anotadas nessa terceira entrada. Por enquanto, seis a três. Vai para o bastão daqui a pouco a equipe do Volta Redonda. Pois é. Então, a Anisa aproveitou essa terceira entrada para fazer quatro corridas. Com os erros da defesa da equipe do Volta Redonda. Segurando três pontos de vantagem. Seis a três. Resultado parcial. E vamos ver agora o ataque daqui do Volta Redonda. Se consegue empatar o jogo. Você vê no placar geral aí, Marcos. É isso aí então. Você vê aí as parciais. Entrada por entrada. Na primeira entrada, três a dois ganhou o Volta Redonda. Segunda entrada, os dois passaram em branco no bastão. E agora, finalizando essa parte alta da terceira entrada. Por enquanto, obviamente, quatro a zero vai vencendo aí o Anisa nessa terceira entrada. Seis a três. Mas o Volta Redonda vai para o bastão. Para tentar recuperação na partida. Décima edição do Torneio Nacional de Baseball. Categoria iniciante. Hoje, o penúltimo final de semana de transmissões no Travim Esportes. Muito beisebol. Muitos jogos. Para você acompanhar da maior competição amadora de beisebol do Brasil. E olha só aqui. Aqui já chegou aqui para nós também a tabela. Vamos repetir para o pessoal de casa aí. Quais são os grupos que foram formados aqui. Que você, aliás, no Travim nós transmitimos hoje. É verdade, faltou esse detalhe aí. Até eu falei já no começo da transmissão. Mas, repetindo, é bom o pessoal que está chegando agora. Legal, legal. Estão reforçando. Estão reforçando, então, as equipes que estão participando. E os grupos que foram formados. Lembrando que são 12 equipes de seis estados que estão participando nesse ano. Aqui da décima edição do Torneio Nacional Categoria Iniciante. No grupo A nós temos o Tampa Bay Race Brasil. A equipe B, ela é do estado de São Paulo. Rio Remney, do Rio de Janeiro. Isso é um ataque do Volta Redonda aí. Daqui a pouco, então, um ataque do Volta Redonda com camisa número 10 do Volta Redonda. O Panthers. Ele que foi o bastão já passou no vazio ali. Vamos falando, então, aqui as equipes enquanto você vê aí o Tampers aí no bastão para a equipe do Volta Redonda. No grupo A, Tampa Bay Race. Rio Remney e Natal Solaris. Natal Solaris, que será o próximo jogo. Vai enfrentar o perdedor de Tampa Bay ou Remney. No grupo B, Anisa Troopers, que você acompanha aí, Volta Redonda. E mais o Vitória do Espírito Santo. No grupo C, Underdogs, Londrina Red Sharks e Salvador. No grupo D, Curitiba Lepwings, Brotherhood e ADB do Rio de Janeiro. Londrina Red Sharks do Paraná. Underdogs aqui de São Paulo. O Vitória B do Espírito Santo. Enfim. Doze equipes de seis estados e um bom contato ali no Interbase. O Panthers acaba sendo eliminado. Aí você vê no detalhe o Ioit na primeira base recebendo esse lançamento do Interbase. o Felipe Rirano. Mais um bom lançamento do Felipe nessa partida aí, ô Rafael. Que eu me lembro que também na entrada passada ele conseguiu também um bom lançamento aí. Conseguindo eliminações aí. O Felipe Rirano ligado ali no shortstop ali na Interbase. Sim, o Interbase do Anisa tá atuando normalmente aí, sem erros aí. E essa primeira eliminação foi simples, foi tranquila. Garantida a primeira eliminação da equipe do Anisa. Recebeu bem, posicionou, enquadrou o corpo direitinho, lançou ali pro Ioit na primeira base. Portanto, temos aí uma bola, um strike e um eliminado. Dois eliminados. Dois eliminados e tem a equipe do... Um eliminado. Um eliminado. Um eliminado, então. E aí consegue mais uma rebatida ali na terceira. Diz assim o dia. Fábom. Ah, bom. Fiquei estranhando aí o camisa número 16, o Ronei. Olha, não! O Ronei Manebo. Mancebo, Mancebo. Mancebo aqui não... É Mancebo, rapaz. Tá aqui, tá comendo uma letra aqui, né? É Mancebo. É Mancebo, então. O Ronei Mancebo. Bom arremesso aí do Roberto. Uma bola, dois strikes. Agora sim, então. Não foi só um belo arremesso. Foi o strikeout do Roberto. Strikeout. Eliminando o Ronei Mancebo. Aí você vê no detalhe o Roberto, pitcher da equipe. O sessentão pitcher da equipe do Anisa Troopers. Roberto Mitsushima. Roberto Mitsushima. E aí, olha lá, ligado de novo o Felipe. E consegue mais um bom lançamento. Um bom lançamento na pera base pro Ioi Ticano. Fim de papo. E o Anisa mantém a vantagem, Rafael. Rápidas eliminações da equipe do Anisa. Três eliminações. Boa defesa da equipe do Anisa, assegurando essa vantagem de três pontos nesse jogo. Seis a três. E vamos ver quanto tempo de jogo nós temos agora. Lembrando. Olha só, faltam vinte e cinco minutos. Lembrando que na categoria iniciante, nós temos uma hora e vinte de jogo, de duração. Ou cinco entradas. E aí, falta vinte e cinco minutos. É, vai fechar, provavelmente. Pro término. Tem de... Faltam dez. Tem, faltam dez minutos, mesmo no mesmo sistema. Lembrando que faltam dez minutos pra terminar a entrada. Não abre uma nova entrada. Então, provavelmente a quarta entrada, então, deve ser. Vamos ver, porque essa entrada, na verdade, quem foi mais demorado no bastão foi a equipe do Anisa. Do Volta Redonda foi muito rápida. A passagem de três eliminações rápidas. Vamos ver, então, aí. E lembrando o pessoal de casa, aí, atenção Natal, atenção Rio Grande do Norte. Natal Solares, daqui a pouco, no segundo jogo, enfrentando o perdedor de Tampa Bay e René. Tá, então, daqui a pouquinho, então, Natal Solares no campo um do centro de treinamentos da Iacult. Inclusive, daqui a pouquinho, nós vamos entrevistar aqui o pessoal do Natal Solares. Tem uma galera também de Fortaleza que acabou vindo junto com eles. E muito legal os projetos sociais que vem desenvolvendo aí o pessoal aí do Rio Grande do Norte também, o pessoal de Fortaleza. Enfim, a galera desenvolvendo um trabalho muito bacana do beisebol no Nordeste Brasileiro. O beisebol crescendo muito lá. Taça Nordeste, o beisebol, aliás, uma competição de muito bom nível, muito bem organizada. Que nós tivemos o privilégio de transmitir no mês de abril desse ano. Eu acompanhei, assim, eu pude assistir pelo Travinha, os VTs. Ficou tranquilo, a mordomia de casa assistindo o Travinha. É, peguei melhor os lances, né, de casa, né. Então, não pude, não tem uma boa visão aqui. A câmera foca ali, já, detalhe, né, do jogador. Então, pode acompanhar os melhores detalhes do jogo e foi muito legal, muito legal mesmo. Pra quem teve a oportunidade de assistir, assista de novo essa transmissão do Travinha lá no Salvador. Estão lá os vídeos disponíveis, lá, da Taça Nordeste Beisebol. E quem tá no bastão aí agora é o camisa número 50, o Mitsuo, da equipe do Onisa Troopers. E você que tá assistindo aí a transmissão, pode participar da transmissão, deixando o seu comentário abaixo do player de transmissão aí. Olha lá, que bom contato no campo esquerdo. E vem aqui pra segunda base, ou não? Uh, rapaz do céu, que tombo! Que tombo e se machucou ali, meu. E agora, será que foi eliminado? Valeu ou não valeu? Rapaz do céu, foi um excelente contato do Mitsuo. Aí você vê, mas rapaz, eu vi daqui, ó, o Cezinho não chegou a pegar ali, porque tava acompanhando aonde ia cair essa bola na rebatida do Mitsuo. Rapaz do céu, ele passou pela primeira base, lotado, foi ao solo. E agora, será que foi eliminado ou não? Bom, o pessoal tá reclamando de uma interferência ali, e aí o pessoal do Volta Redonda não tá aceitando não. Interferência de trabalho, mas não veio a decisão do árbitro. Não, tá eliminado o Mitsuo, tá eliminado. O que eu vi é que ele passou lotado mesmo ali na primeira base, acabou patinando. O freio do Mitsuo não tava em dia, os pneus do Mitsuo não estavam em dia ali, acabou derrapando, capotou. Esse que foi o detalhe ali, acabou sendo eliminado aí. O pessoal reclama que tá na frente, mas não vi isso não, não vi. Mitsuo acho que acabou caindo ali mesmo ali, acabou passando lotado. Tão tentando ali, né, talvez consegui aí, né. Num grito, né, galera. Num grito, é alguma coisa. Mas não, num grito aqui, talvez tenha um mínimo. Mas não foi a ponto de atrapalhar o corredor. Esse que eu vi é daqui, que eu acompanhei a jogada quando ele foi correndo pra lá. Não tava atrapalhando a ponto de ele ter caído esse belo tombo aí, o Mitsuo. Mas tá aí, conseguiu um excelente contato. Acabou patinando ali, derrapando, capotando na primeira base. Ele tentou correr da primeira pra segunda base. Ia ser uma rebatida dupla. Acabou capotando ali, caiu o Mitsuo. O pessoal reclama muito, mas não. Tá eliminado, não tem conversa. Primeiro eliminado aí da equipe do Anisa Troopers. Um abraço pro Matheus Bezerra. Bora, Salvador. Ceará aqui na torcida pelo Nordeste. Tá aí o pessoal em peso aí. Aliás, tem mais. Cadê os baianos? Eu tô vendo o pessoal de Recife aí. O pessoal do Ceará tudo assistindo aí a transmissão. E na torcida pro Salvador e o pessoal da Bahia. Tá dormindo o pessoal da Bahia. Vamos lá, pessoal. Acordar, pessoal. Acordar. Ou se também tá quente, estão na praia, né? Pessoal de Volta Redonda do Rio. Ninguém do Carioca. Volta Redonda tá meio apagado aí também. Tá meio apagado, né? Pessoal de Volta Redonda aí não tá muito ligado aí não. Pessoal precisa da torcida de vocês aí também. E aí o Carilton. Se Deus quiser, Carilton. Próximo ano contamos com mais uma transmissão do Trevinha na transmissão da Taça Nordeste. Esse beisebol será um prazer. Foi muito legal. Foi um privilégio ter feito essa transmissão. Toda a equipe aqui adorou ter participado e ter levado um pouquinho do beisebol nordestino pro restante do Brasil. Aliás, uma transmissão que bombou. Uma transmissão que bombou mesmo. Que o pessoal aqui de São Paulo pode acompanhar também a Taça Nordeste de beisebol. Um bom contato indo lá pro campo direito. Passando pelo defensor da segunda base. Rebatida válida. Vai lá pra primeira base. Deixa eu ver quem foi. Antes foi o 50 que foi eliminado da equipe do Anisa? 4 foi o que rebateu agora. Foi o 14? Número 4. Do Anisa. Número 4. Do Anisa. Tá o 14, não? Não, na camisa número 4 que tá lá. Deixa eu ver aqui. Porque quem vai ao bastão é o 43. Então deve ser o 14. É o Hélio. Hélio Osato, camisa número 14. Olha lá. 14. 14, é. Quem foi lá pra... Tá certo. Pra primeira base. Então ele que é o segundo rebatedor. E olha lá. E vai roubar a segunda nessa... Esse erro aí da... Entre pitcher e catcher da equipe do Volta Redonda. Anisa colocando então o corredor lá na segunda base com um eliminado. Quem está no bastão é o Felipe Hirano. Camisa número 43. Rapaz, tá entrando um vento aqui nessa cabine que tá frio pra Gaúcho. Pra Gaúcho, imagina pra quem morra mais pra cima. Ah, pois é. Aí o Felipe Hirano consegue um bom contato. Será que foi vale? Vale da rebatida. E vem o Anisa aqui. Vem arriscar. Vem arriscar e vem arriscar sim. Vai anotar. Mais uma corrida da equipe do Anisa Troopers. 7x3, Rafael Matsumoto. 7x3. Rebatida simples do Felipe. Lá na... Defensor direito. Impulsionando mais uma corrida tranquila aí pro... Pro seu Osato. O Helio Osato fazendo a... Sétimo ponto. Tá aí, então o Helio Osato, sei lá, da primeira que conseguiu dar essa... Nesse bom contato aí do Felipe Hirano. Engatou uma quinta marcha e veio com tudo aqui. Agora vem o homem do Ron Ron lá da Taça Nordeste. O Ioitica no camisa número 22. Ele é o quarto rebatedor da equipe do Anisa Troopers. Aí você vê ele no detalhe. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, segundo jogo na transmissão do Trevin Sports. Natal Solares versus o perdedor entre Tampa Bay e Hemney. E aí consegue uma rebatida na mão, na mão, na mão do Io Elvis. Não deu sorte nessa vez na passagem pelo bastão. O Ioiticano eliminado, segundo eliminado da equipe do Anisa. Que vai vencendo por 7x3, Rafael Matsumoto. É, o quarto rebatedor da equipe do... O Ioitica. O Ioitica não conseguiu fazer um contato ainda, né? É, segundo... De forma, digamos, ele fez esse contato, mas foi meio chocho agora esse contato, né? Um contato mais fraquinho, fácil ali. Um flyoutzinho. É, não saiu da interna, se foi só... Não, não saiu ainda. Ele não conseguiu bater fora aqui. Daqui a pouquinho, vamos ver. Vamos ver se daqui a pouquinho ele acerta. Calibra o bastão e vem aqui, porque ele já fez um ronron lá na Taça no Leste. Tinha uma bela rebatida até, inclusive. E vai lá pra segunda base, o camisa número 43, o Felipe Hirano. E olha só, a Jaiara Ferreira. Espero o dia que o pessoal do Trevinha possa transmitir um torneio aqui no Espírito Santo. E nós também, Jaiara. Pode apostar que seria um privilégio enorme. Galera do Vitória aqui, presente aqui na décima edição do Torneio Nacional de Baseball, categoria Iniciante 1. E quem tá no bastão, quem é ele? Quem é ele, Rafael Matsumoto? Camisa número 17 da equipe do Anisa Troopers. É o Henrique? Henrique Mizushima. Tá aí, então Henrique Mizushima. Você vê ele aí no detalhe. E um Kyo. Ah, eu já não sei se é o nome ou é o... A gente tem que cuidar. Kyo. E um Kyo. E olha lá. E acabou não recebendo legal. E consegue se salvar aí nesse contato o Henrique Mizushima. O camisa número 17 da equipe do Anisa. Colocando o corredor na primeira e na segunda base, Rafael Matsumoto. Pois é, rebatida simples. Podia ser até uma eliminação simples, a terceira eliminação, mas a bola, o lançamento demorou muito ali. Pra chegar ali na primeira base e conseguiu se salvar aí o... O rebatidor do Anisa, o Henrique. E agora vai o Zacarias. Zacarias é quem vai pro bastão pra equipe do Anisa Troopers. Sete a três. Rafael Matsumoto, por enquanto, vai abrindo uma boa vantagem à equipe do Anisa. Quatro pontos de vantagem. Asegurando o resultado, porque agora acho que provavelmente não deve abrir mais. Aqui entra a entrada, deve fechar só a quarta entrada. A não ser que volta redonda... Faz um impossível. E olha só, Rafael Matsumoto, aqui no meu lado, aqui. Ih, que recepção ruim ali na terceira base. Acabou salvo. Mais um erro aqui no infield da defesa da equipe do volta redonda, Rafael. Pudia ter recebido... Foi escapulir essa bola ali. Acabou atrasando um pouco a recepção ali, né, Rafael? Sim, sim. Ou terceira base ou inter-base, mas... Podia ter conseguido mais rápido e acabado fazendo um lançamento mais rápido ali na primeira base. Ao meu lado aqui, então, o Marcelo do Natal Solares. Galera já em peso ali, já esperando o próximo jogo. Marcelo, e aí, retornando, Natal Solares, nessa décima edição do Torneio Nacional de Beisebol. Ano passado não pode estar aqui. Retornando, e aí, qual é o sentimento de volta aqui, Marcelo? Na verdade, a nossa equipe, desde que a gente veio a primeira vez, a gente só perdeu um campeonato, né, que foi ano passado. E eu, particularmente, estive fora do time, com os pessoais. Então, é a segunda vez que eu venho pra cá. E aquela sensação de dever cumprido, né? A gente teve muitos problemas lá em Natal, com relação à reestruturação do nosso time. Então, a gente está com um time misto, mas um time guerreiro, um time que veio pra lutar. E a gente está atrás de conquistar a vitória a todo custo. E deixar os nossos atletas que ficaram lá orgulhosos, né? E os nossos parentes também orgulhosos pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. Quem conhece a nossa realidade, principalmente os outros times do Nordeste, por isso você vê esse apoio, né? O pessoal de Recife acompanhando, o pessoal de Ceará, sabe das dificuldades. Então, quando um time do Nordeste entra em campo, é um sentimento em comum. É um sentimento de vitória. Você vem aqui disputar, ganhar um time de São Paulo, que tem mais condições, que tem mais estrutura, tem mais financiamento, tem mais apoio. Então, realmente, não é uma vitória simples, entendeu? É uma vitória contra diversos obstáculos. Então, vir pra cá representar, resumindo, é um sentimento de superação, entendeu? E se a gente conseguir sair daqui com a vitória, aí a gente sai ainda mais feliz, né? Com certeza. Marcelo, e como é que está o... Justamente, agora tu falou um pouquinho, o Natal acabou passando por uma reformulação, uma reestruturação na equipe, uma parceria também com a base aérea lá também, de Natal, onde vocês treinam. Como é que está o desenvolvimento lá, principalmente por parte do Natal Solares, do beisebol? Bem, a nossa parceria com a Força Aérea, ela é uma parceria em questão do campo, né? Eles cedem pra gente o campo, pra gente usar, mas a gente não tem apoio financeiro. Então, hoje, o trabalho que o Natal Solares desenvolve é de base. Então, a gente tem um projeto lá em Santo Antônio, com os nossos atletas, o Elton, depois ele pode ter a oportunidade de vir explicar um pouquinho como é a realidade dele lá. Uma cidade fica a 70 quilômetros de Natal, e ele está trabalhando com as crianças lá. Enquanto na capital, em Natal, a gente está firmando uma parceria com a UFRN, pra criar um projeto de extensão, com o intuito de ensinar o beisebol para educadores físicos. Ou seja, o nosso trabalho é de criar multiplicadores. A gente chegou num consenso de que, individualmente, o Natal Solares não vai ser capaz de proliferar o beisebol, com o trabalho de base, individualmente, individualizado lá no nosso campo, na força aérea. Então, a gente tem que usar o nosso campo como um meio para criar multiplicadores do esporte. E aí, cada um, dentro da sua realidade, vai poder ensinar esse esporte para diversas crianças. E o objetivo é, a médio e longo prazo, a gente ter diversos praticantes. Talvez, quem sabe, alguns meninos que possam vir aqui para a Ibiúna, trabalhar, serem lapidados, para, quem sabe, talvez, fazer até uma carreira no esporte. E o pessoal que quiser, no caso, contribuir, não estou falando questão financeira e tudo mais, mas quiser, de alguma forma, contribuir com o Natal Solares, como é que pode fazer? O Natal Solares tem uma fanpage, que é o acesso mais rápido, mais direto para o time, no Facebook. Basta procurar Natal Solares com I, no Facebook. E a gente tem também o nosso site, www.natalsolares.net.br. E aí, você encontra lá todos os e-mails, o contato para telefone também. Também queria fazer o convite, a quem está assistindo, pratica o beisebol, está passando por Natal, quiser conhecer o campo, as nossas portas estão abertas, a gente não faz restrição, basta fazer o contato. Está passando férias lá em Natal, quer aproveitar para bater uma bolinha no final de semana, o Natal Solares recebe, a gente gosta de trocar experiência, ver também a realidade de outros times, em outras regiões, então, para a gente também é algo muito bom. E aí está o convite aberto, entendeu? Eu acho que o objetivo nosso é fazer o esporte crescer. Então, qualquer pessoa que queira ajudar, seja indo conhecer o campo, ou doação de material, a gente trabalha com crianças muito pobres, né? Principalmente nesse projeto anterior, então, tem material antigo, quer doar também, pode fazer o contato, que a gente dá uma maneira de levar esse material para lá. Então, cada um dentro da sua realidade pode ajudar de alguma forma, e a gente tem interesse e vai receber essas pessoas com um tanto carinho lá. Tá aí, então, o recado, então, do Marcelo, da equipe Natal Solares, que vai entrar em campo daqui a pouquinho, então. Preparado? Preparado. Eu queria só mandar aí um abraço para o Acarilton. Ele é o nosso catcher, ele estava com passagem comprada, inscrição paga, infelizmente ele não pôde vir porque ele teve que fazer uma cirurgia de urgência, então foi um caso, assim, que nos deixou muito triste, porque ele se preparou, e assim, cara, dizer que você está aqui no campo com a gente, e a gente está torcendo para você, certo? Não abre a ini. Tá aí, então, Marcelo, muito obrigado, então. Boa sorte, Natal Solares, o recado aqui, então. Tá aí, Natal Solares daqui a pouquinho em campo, e o que aconteceu aí, meu amigo, nessa partida aí, que está uma loucura, já acabou, estamos na partida. Mas tanto do lance que já passou, acho que o pessoal que acompanha para o Travinha já assistiu ver, já ouviu, já de fundo, está tudo certo, Marcos. Tudo certo? Já tem duas eliminações. A equipe do Volta Redonda não conseguiu, então, zerou a equipe do... Não, zerou não, acabou levando ali um ponto nessa quarta entrada, estamos na parte baixa da quarta entrada. Não fizeram nenhum ponto ainda. O Volta Redonda não, mas o Anisa anotou mais uma corrida. Sim, 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 7x3. Tá aí, então, e a Dayana Machado aqui falando, muito bom o Interbase do Anisa, concordo plenamente, está destruindo ali o Roberto Ferruccio. E aí, galera, Travinha, estou em Jaraguá do Sul, Santa Catarina acompanhando, infelizmente não pude estar aí, porque quebrei o braço jogando contra Londrina. Ah, o Roberto que teve aqui que quebrou. Roberto, boa recuperação para ti aí. Ah, meu velho, acabou, infelicidade numa jogada ali, né, mas boa recuperação para ti, um abraço. E a Jaiara, ela aqui é do Espírito Santo, a Jaiara, que eu não me engano aqui, parabéns pela ideia, só com o trabalho de base, Marcelo, aí que ela fala aqui, Marcelo, viu? Os esportes podem ser difundidos. Ah, então o pessoal aí, mandando apoio aí, o pessoal, depois daqui a pouco a gente pode também entrevistar mais pessoal aí também do Natal Solares, que está aqui presente para falar desses projetos sociais e o desenvolvimento. Uhul, que pegada maravilhosa ali do Yoichikana, hein, Rafael? Bela defensiva do Interlândia, já encerrando, já, por tempo. Por tempo, já agora então? Por tempo. Então nós temos encerrado o tempo, e o que que aconteceu, Rafael Matsumoto? Anisa classificada, já avançando com uma vitória aí. Tá, então. E tem o segundo jogo aí, quem é que é o segundo jogo? Natal. Segundo jogo, Natal Solares versus Tampa Bay ou René. Vitória, então, da equipe do Anisa Troopers. Ou não? Não, não foi a vitória, não. Vai abrir outra entrada? Deixa eu ver se vai abrir outra entrada aqui, Rafael. Não, Rafael Matsumoto. Que fresta, bota isso aí, rapaz. Ué, falaram que ia fechar aqui. Não vai fechar nada, não. Não tem a regra? Ah, meus amigos, vamos lá então. Vamos recapitular aqui. Vamos lá. Deixou um caroço de angu aqui, o Rafael Matsumoto pra mim. Vamos lá então. Cada partida. Você falou que faltava 10 também. Então? Duração dos jogos. Uma hora e 20 minutos ou 5 entradas e apenas isso. Não tem faltando 10 minutos, sabe, 9 entradas? Não. É uma hora e 20 minutos ou 5 entradas até se esgotar uma hora e 20, faltando 1 minuto, abre 9 entradas. Se não esgotou uma hora e 20, ah, legal. Gostei. Gostei disso aí. Uma hora e 20 real de jogo, então. Nós temos aqui, portanto, a equipe... Boa dia. Valeu, Marcelo. Estou indo lá com a equipe agora, Natal Solares. Daqui a pouquinho vem pro campo. Um abraço aí pro pessoal do Natal Solares. Então, uma hora e 20 ou 5 entradas, não tem mais essa. Anisa pode, quem sabe, ampliar aí. E o Volta Redonda necessita aí muito, pelo menos, zerar esse ataque aí da equipe pra não ir com tanto prejuízo quando foi pro bastão. Afinal, precisa nesse momento, no mínimo, de 4 ruídas pra forçar uma entrada extra. Porque nós estamos na quinta e última entrada também, Rafael Matos Motos. Falta menos de 10 minutos, né? Não, mas é a quinta e última entrada. Sim, é a quinta e última. E aí, Rafael? Então, vai abrir só essa entrada, então. Faltando 5 minutos, então vai abrir essa entrada. Então, com certeza vai acabar 5 minutos rapidinho. Mas vai ter que fechar essa entrada, então. Então, o Volta Redonda vai pro bastão, teremos essa entrada completa. É, então, o Volta Redonda só teria mais uma entrada pra tentar. É, e olha lá, um bom contato ali na segunda base, consegue a eliminação. Primeiro eliminado, aí você vê o camisa número 16 da equipe do Volta Redonda. O Ronei Mancebo conseguindo essa primeira eliminação. A Anisa Troopers, por enquanto, vai vencendo por 7 a 3. 7 a 3. Volta Redonda é quem fecha a partida, ou seja, nós teremos, sim, a parte baixa da quinta entrada. 5 entradas completas, é isso mesmo. Cada jogo tem 1 hora e 20 minutos, ou 5 entradas. Bom arremesso aí do Elvis, camisa 1 de 56 do Volta Redonda. Nenhuma bola, 1 strike e 1 eliminado. E aí consegue um bom contato o Roberto, sessentão da equipe do Anisa Troopers. Vai lá ele pra primeira base. Belo contato do Roberto aí, ô Rafael. Belo contato do Mizoshima, cada 60. Galera participando aí da transmissão. Daiana Machado também. Um abraço, Daiana Machado, Jayara. Pessoal aí atuante no chat. O Espaço Democrático do Trevinho Esportes, você pode deixar aqui a sua opinião. Críticas, sugestões, elogios. Tá aí. E olha só aqui, acabou errando aqui na recepção o catcher da equipe do Volta Redonda. Uma bola, 1 strike e vai lá pra segunda base. O Roberto, sessentão e parece um garoto. O sessentão, o Roberto, da equipe do Anisa Troopers. E aí contato do Camisa 1,50. Ele é o primeiro rebatedor da equipe do Anisa Troopers, o Mitsuo. Primeiro rebatedor. E acabou sendo eliminado, segundo eliminado da equipe do Anisa Troopers. A equipe do Volta Redonda, por enquanto, vai conseguindo manter pelo menos esse... O prejuízo, manter o prejuízo um pouco, pelo menos menor aí nessa entrada, porque precisa... Vai pro bastão depois fechar essa quinta e última entrada e precisa, no mínimo, de quatro corridas. Trocou o rebatedor, né? Aí você vê, ó, o Issao, o Marcelo, o Mitsushima, camisa número 19 da equipe do Anisa Troopers. Ele que substituiu o Hélio, é isso? Saiu o Hélio, então. É, saiu o Hélio e entrou o Hélio, camisa número 14, deu lugar pro Marcelo Mitsushima, camisa número 19. Ele agora é o segundo rebatedor da equipe do Anisa. Nenhuma bola, um strike. Essa é a transmissão do Travinha Esportes, da décima edição do Torneio Nacional de Beisebol, categoria Iniciante 1. Nenhuma bola, dois strikes. Consegue o contato e vai... Ah, que belo contato lá no campo esquerdo e vem aqui o Anisa com o Roberto pra anotar mais uma corrida. E vai lá pra segunda base. O Marcelo Mitsushima entrou agora, Rafael, e botou respeito já. Uma bola até alta, complicado de rebater, mas ele conseguiu acertar esse swing e foi lá no campo esquerdo. Acertando uma bola alta, lá pro defensor esquerdo, que podia ser na mão, mas acabou derrubando a bola, dando a rebatida valida dupla. Ah, então. O defensor esquerdo lá da equipe, o Ishimura, da equipe do Volta Redonda, na verdade não conseguiu chegar. A bola passou por cima dele, nem chegou a encostar na bola, ela passou por cima dele, mas não conseguiu chegar a tempo. Essa bola nessa rebatida que foi lá perto do murão. Será que teremos um ron-ron nesse dia de hoje, na categoria iniciante? Mais um contato ali no campo direito, rebatida válida, rebatida válida e veio o Anisa, será pra anotar? Vem sim pra anotar mais uma corrida a equipe do Anisa Troopers. Ampliando 9x3, dificultando ainda mais a vida do Volta Redonda, Rafael Matsumoto. É, rebatida simples ali, lá no primeira base ali, acabou passando ali na primeira base, e funcionando a corrida do... É, o Anisa tá com grande vantagem, acho que vai ser muito difícil, Volta Redonda, tentar empatar o jogo, fazer o impossível. Pô, nada impossível, né? Pode acontecer. É, mas agora quem vai pro bastão é o Omi. É, agora o rebate do Ron-Rom, né? Vamos ver se ele, do Ron-Rom lá da Taça Nordeste, vamos ver se aqui... Sai alguma coisa, pelo menos. Ó, e aí vou ver uma irregularidade do pitcher da equipe do Volta Redonda, é isso? Vamos ver lá, vamos confirmar aqui, o que que... O juizão deu, mas eu acho que... Eu acho que foi, acho que foi, é, foi realmente ali. Foi o que, Rafael Matsumoto? Por favor, fale no microfone. É, no japonês é Boku, mas é uma falta do Remessor. Rapaz, Boku é o nome que eu chamava pra Bolita, pra jogar Bolita, cara, o Boku, rapaz. É o buraco pra poder jogar Bolita lá. Ele não fez o... Quando fez o movimento do Remessor, não tirou o pé da base, entendeu? Então, foi uma falta do pitcher. E aí acontece o quê? É, dá condição de corrida pro... Dá condição de corrida lá então, e tá lá com o Corredor lá na segunda base, Então, a equipe do Anisa. Por enquanto, tem uma bola, um strike, dois eliminados. Passa no vazio o Ioit. Opa, calibrar o bastão do Ioiticano aí. Hoje ele não tá muito bem no bastão hoje. Quarto rebatedor da equipe do Anisa. Olha lá, olha lá. Fall ball. Fall ball, mas viu onde é que o homem bateu? Acabou rebatendo lá no murão. Se essa bola é válida, meu amigo. Ah, dificultaria ainda mais a vida do Volta Redonda. É o que eu falei. O Ioit, ele tá passando muito no vazio, mas quando ele acerta, acerta. É pra valer. O homem tem o braço bom. E o Volta Redonda precisando aí agora anotar. Seis corridas, no mínimo, pra empatar e forçar as penalidades na sexta entrada. Afinal, nós estamos na quinta e última entrada. O tempo também está esgotado. Anisa Troopers e Volta Redonda. Um pouco mais aí, já de uma hora e meia já de jogo. Aqui no campo um do centro de treinamentos da Yakult. E aí consegue strike out e vai pro bastão. Segundo strike out dele. Nessa entrada. O trabalho dele já é segundo strike out. Até posso confirmar ele pra conotação. Do Ioit. Ah, o Ioit. Ai, perdão, Rafael. Eu tive que ter falado do arremessador. Tá aí na razão. Ioit, então, segundo strike out. Hoje não tá legal. Não foi legal, não. Não foi legal. Ele teve, eu acho que, cinco passagens aí pelo bastão. Três passagens. Três passagens pelo bastão. E aí acabou duas vezes. Duas vezes o strike out. Quer dizer, não é o dia. Não é, pelo menos não foi esse jogo aí do Ioiticano. Mas, como um todo, o Anisa Troopers está um pouco tranquilo. Agora é uma boa vantagem de seis corridas. Se for no todo, no time, o Anisa tá tranquilo. Tá com quantos pontos de vantagem? Tá, são nove a três. Seis pontos de vantagem. Seis pontos de vantagem, então. Tá tranquilo, é. A equipe aí do Anisa Troopers. Quem vai pro bastão é a equipe do Volta Redonda. Volta Redonda, então, precisando adotar no mínimo. No mínimo, seis corridas pra poder aí levar pras penalidades. Pras penalidades. E daqui a pouquinho, o pessoal do Natal Solares vai entrar em campo contra a Tampa Bay Rays ou Remney. O perdedor desse jogo aí que tá acontecendo. Daqui a pouquinho a gente também traz a informação. Qual será a equipe que irá enfrentar o Natal Solares? Tampa Bay ou Remney? Por enquanto aqui não temos resultado, mas vai ganhando, parece, por enquanto, o Remney. Então, Tampa Bay, provavelmente. Mas vamos ver, vamos esperar lá. Por enquanto, o Remney tá vencendo a equipe. Ó, já consegue um bom contato. Camisa número 32 da equipe do Volta Redonda. O Iocel vai lá pra primeira base e comemora muito lá na primeira base. comemora muito lá na primeira base o Iocel. Aí você vê ele no detalhe. Comemorando muito aí o Iocel nesse bom contato aqui no campo esquerdo. Camisa número 32 da equipe do Volta Redonda. E agora quem vai pro bastão, camisa número 23, o Fernando. E vai lá pra segunda. Será que vai conseguir chegar a tempo? Chega a tempo! Sim! Acabou ali. Acabou pra ter mais. Não, é. Ele foi... Ele, enquanto não estiver na base com a bola, ele não pode botar o corpo na frente e atrapalhar a chegada do corredor. Não estou certo ou estou errado, Rafael Matsumoto? Pode atrapalhar... É... Não pode atrapalhar a corrida. Não pode atrapalhar. Se ele estiver com a bola na frente, aí sim. Sim. Aí ele pode fechar o caminho e acabou. Pra conseguir o toque, olha só. Um arremesso aqui, um arremesso ruim do Roberto aqui pro catcher. Acabou deixando passar e vai colocando um corredor lá na terceira base. O Iocel não tá de brincadeira não. Já foi, já roubou a segunda e a terceira base. O Iocel. É. Volta Redonda não quer deixar barato. Quer... Tá brigando por uma vitória. Tá, então, buscando... Tem que anotar seis corridas. É difícil. Mas tem que anotar seis corridas pra poder, no mínimo, empatar. Ou então, claro, sete corridas e ganha a partida. Fim de papo. 23, o Fernando é quem está no bastão pra equipe do Volta Redonda. Você vê ele aí no detalhe, o Masato. Três bolas, um strike. Essa é a primeira partida da fase classificatória que você acompanha ao vivo e exclusivo aqui no site Travim Esportes. Passa no vazio. Contagem completa. E agora vem anotar mais uma corrida à equipe do Volta Redonda com o Iocel Rodrigues. Camisa número 32. Diminuindo a diferença. Nove a quatro. Ainda faltam cinco corridas. É, tá, nenhum eliminado. Nenhum eliminado com... É, o Fernando aí quem tá no bastão ainda com contagem completa. Três a dois. Roberto, sessentão da equipe do Anisa. Acabou passando e pode ir lá pra primeira. E quem disse que vai perder tempo? Sem perder tempo, vai lá pra primeira base. O Fernando, o Volta Redonda não está de brincadeira, hein? É, conseguiu salvar lá na primeira base. É, com esse swing. Deu tempo ainda de perguntar pro Jusão se podia correr. Nesse caso, se fez o swing e o Cat derrubou a bola, tá valendo. A bola tá vindo ali. Mas ele quis confirmar ainda. Posso ir, posso ir. Foi, deu tempo de confirmar. Deu tempo ainda. E chegar lá na primeira base, o Fernando da equipe do Volta Redonda. Nenhum eliminado por enquanto. Já anotou uma corrida. A equipe carioca. A equipe do Rio de Janeiro, na verdade. É, Rio de Janeiro. A equipe do Rio de Janeiro, né? Carioca não. Volta Redonda. Então, a equipe de Volta Redonda, do estado do Rio de Janeiro. E aqui vai pro bastão, camisa número 10 da equipe do Volta Redonda, o Panthers. Terceiro rebatedor. E o bom que a equipe do Volta Redonda começou na sua clean-up. Ahá. Na sua clean-up. Nos seus principais rebatedores. Conseguiu um bom contato lá no campo esquerdo. É, reagindo. Ah, Rafael, e aí? Tá reagindo, hein? Aí também deve estar cansando o braço do Roberto ali. 60 anos. 5 entradas arremessando. Sem nada de troca, tá? Então, o Roberto, na sua quinta entrada arremessando. Só que a equipe do Volta Redonda já está colocando ali corredor na primeira e na segunda base. Sem nenhum eliminado, quem vai pro bastão é o quarto rebatedor da equipe do Volta Redonda. O Ronei Mancebo, é isso? Ronei Mancebo, camisa número 16. E olha só. Acabaram trocando lá, colocaram um corredor de emergência. Saindo o Fernando. Com camisa número 23. E ele deu lugar. Com camisa, deixa eu ver. Eu não consegui identificar o número ali. Conseguiu um bom contato ali. E agora? Será que vai ser eliminado? Foi eliminado, sim. Acabou entrando e já saindo, já. O camisa número 6. O 6, o Davi Lima. Davi Lima, camisa número 6. Ele entrou no lugar do Fernando justamente por ser mais rápido. Corredor de emergência pra equipe do Volta Redonda. Acabou sendo eliminado. E aí, mas mesmo assim, mesmo assim, o Volta Redonda consegue colocar corredor na primeira e na segunda base. Nesse contato aí do Ronei Mancebo. E quem vai pro bastão agora é o arremessador. E o Elvis? Camisa número 56 que você vê aí no detalhe. E o Elvis? Volta Redonda. Rosário Isaac. Rosário Isaac, então. E o Elvis? Ó, um bom contato lá no campo central. Na mão do defensor central. Será que consegue? Ah, será que vai conseguir? Não conseguiu. Acabou deixando escapar o Iorichi. Mesmo assim, segunda eliminada da equipe do Volta Redonda, Rafael Martinsumoto. É, segunda eliminação. Tentando agora fazer essa dupla eliminação, mas a bola foi feito um lançamento meio ruim. Tentando fazer a eliminação na primeira base. Mas aí, mantém essa segunda eliminação tranquila, tranquila. Defesa da equipe do Volta Redonda. Anissa, garantindo aí essa vantagem, hein? E quem vai agora pro bastão é o Durã. Ele que é a primeira base. O sexto rebatedor da equipe do Volta Redonda, o Durã. O Roberto lá lança, faz um lançamento ali na segunda base pra deixar ligado o corredor da equipe do Volta Redonda. E o Akaril, tô tudo pronto aqui na torcida em Natal. Pode chamar o Solares para o campo daqui a pouquinho. E agora, será que vai conseguir a eliminação? Caiu, patrulou e foi! Consegue a eliminação a equipe do Anissa Troopers. Foi caindo, cambaleando, mas conseguiu ali o segunda base da equipe do Anissa Troopers. É o Marcelo Mizushima. O Marcelo Mizushima, ele que entrou também nessa última entrada. Até aí você vê ele sair sorridente. É legal esse carinho, vem com pontapé no bumbum. É sacanagem, hein, Rafael? É. Tá aí, então, vitória do Anissa Troopers. A equipe baiana vence 9x4. Volta Redonda até que tentou, mas conseguiu aí, então, essa eliminação. E o Anissa Troopers, então, venceu a primeira partida daqui a pouquinho, então. Com o pessoal de Natal Solares em campo, em princípio, contra a Tampa Bay Rays. Estava perdendo lá para o Remney no campo. Não vi qual é o campo, qual é o 2 ou o 3, mas enfim. Qual? Eita, rapaz. É, campo 3, né? Campo 3? É. Campo 3. Campo 3, então, olha só. Muito certo, provável, bem provável, só se aconteceu um milagre, mas pelo que eu vi, o placar estava bem dilatado lá para a equipe do Remney. Uma boa vantagem do Rio de Janeiro. Quem vai jogar, então, o próximo jogo? Natal Solares-Tampa Bay Rays. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com a segunda partida da fase classificatória. E aí você vê o resumo das entradas, cinco entradas jogadas. 3x2, venceu o Volta Redonda na primeira entrada. Segunda entrada, os dois passaram em branco no bastão. Na terceira entrada, 4x0, venceu o Onisa. E aí foi a virada. Na quarta entrada, venceu também a equipe do Onisa por 1x0. E na quinta e última entrada, 2x1, fechando em 9x4. Daqui a pouquinho, então, a gente volta para Natal Solares e Tampa Bay Rays Brasil. Ao vivo e exclusivo aqui no Travinha Esportes. Travinha Esportes. Todos os esportes em um só canal. Co-Otipo. Todo os esportes em um só final. O poros. O poros. O poros. Todo o poros. Obrigado.